Sementes ilegais produzidas sem nenhum critério e controle de qualidade podem levar doenças para a lavoura e perdas na produção. Um trabalho do Ministério da Agricultura reforça o combate à pirataria no campo. Produzir e comercializar sementes sem procedência é crime. No ano passado, o Ministério da Agricultura fez mais de 20 mil fiscalizações no campo contra o plantio e a comercialização de sementes sem procedência. Duas mil foram consequências de denúncias que resultaram em 306 autos de infração. Dezenove toneladas de sementes irregulares foram apreendidas e cerca de nove milhões de reais em multas foram aplicadas. Para 2012, já são previstas 17 mil operações. Além da fiscalização, o Ministério da Agricultura se preocupa em mostrar ao produtor os prejuízos do uso de sementes de baixa qualidade no plantio, como os riscos de espalhar pragas na lavoura e de ter a produtividade reduzida. Infelizmente, o produtor não faz essa conta de custo-benefício da semente e vai, ou por necessidade ou por falta de conhecimento, ele vai e utiliza a semente que a gente chama de bolsa branca, ou a semente pirata, a semente marginal. E, infelizmente, as perdas na produção são grandes e nós consideramos que não compensa você utilizar uma semente marginal. Nesta cooperativa no Distrito Federal, as sementes básicas são compradas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Antes do plantio, essas sementes passam por várias etapas para serem multiplicadas e, em cada processo, estão incluídos o controle de qualidade, o conhecimento da origem genética e o controle de gerações. Se houver um problema decorrente da má germinação que a causa seja a semente, ele pode ser ressarcido dos prejuízos que isso provocou. Então, ele sempre deve procurar usar semente certificada, porque ela é registrada por um campo registrado, fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, pelas empresas privadas. Enfim, só tem benefício. Com sementes de qualidade e identidade comprovada, a atividade da cooperativa garante renda para cerca de 104 produtores, que já perceberam que trabalhar com sementes certificadas, certificadas, a colheita é certa, ou se não, a garantia do dinheiro de volta. E se houver algum problema em consequência do uso da semente adequado, mas o problema foi por causa da semente em si, falta de germinação ou falta de pureza, o produtor tem o direito de ser ressarcido por isso, porque ele usou uma semente certificada e a legislação prevê isso aí a ele. Com a entrada da safra, nós temos uma maior demanda de ações de fiscalização, mas ao longo do ano inteiro, nós temos como rotina as fiscalizações. É bom lembrar também que a gente atua com base de demandas de denúncia. O cidadão pode denunciar por meio da ouvidoria, por meio das suas associações, ou diretamente a Superintendência Federal da Agricultura no seu estado, e a gente vai apurar, procura apurar a denúncia.